Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Estamos aqui em mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor da rede municipal daqui de Feira de Santana, vou fazer agora minha audiodescrição, certo? Eu sou homem branco, tenho cabelo preto cortado bem curto, estou utilizando uma camisa cinza e por cima dessa camisa um jaleco branco. Também eu uso um óculos de armação azul e estou aqui sentado, atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e o caminhos da educação, que é esse projeto da Secretaria de Educação, certo? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, vamos ver? O nosso tema é o ser humano em comunicação. O que será que eu quero dizer com isso? Bora ver? Então, comunicação, se a gente for olhar para a definição do que é comunicar, do que é a comunicação em si, é uma transmissão de uma informação entre dois indivíduos, né? Então você tem um emissor, que é a pessoa que emite uma informação, emite um sinal, emite um som e um receptor que vai ouvir, perceber esse sinal, ler esse sinal, enxergar, sentir o cheiro desse sinal, enfim. Por que eu estou falando dessas diversas formas de perceber o sinal? Porque comunicação não é uma exclusividade do ser humano, tá? Você tem, por exemplo, as formigas que se se comunicam com ferormônios, que são substâncias com cheiros diferentes que indicam alguma informação. Ó, tem comida aqui, tem perigo ali. Então as formigas se comunicam assim. Um sapo, por exemplo, ele vai coaxar, né? Fazer aquele som para comunicar alguma coisa para os outros sapos da região. Um passarinho canta, dança, né? Exibe suas cores para entregar uma informação. O ser humano, nós temos uma fala muito complexa, né? A gente produz palavras e mais palavras, frases, a gente produz arte, a gente produz diversas formas de enviar sinais, enviar informações para os outros seres humanos. Então você tem um emissor que produz a informação, certo? E você tem um receptor que vai ouvir essa informação. Para uma comunicação ser efetiva, é necessário que o receptor, ele dê uma resposta. Então ele precisou ouvir a informação e responder. Porque senão não é bem uma comunicação, né? É só uma pessoa enviando uma informação. Beleza, bora lá. Sabendo o que é comunicação, como é que isso acontece para o ser humano, né? Então o ser humano, lá nas cavernas, né? Não tinha tecnologia, não tinha computador, celular, ele não tinha meios de comunicação rápidos como a gente tem hoje. Meios de comunicação tão eficientes como a gente tem hoje, não é? O homem das cavernas, ele, por exemplo, em alguns períodos, há muito tempo atrás, não falava, não existia uma linguagem falada. A gente dependia de outras coisas para receber uma informação, para emitir uma informação. Quais seriam essas formas de comunicação? A principal era a observação. Então uma criança da nossa espécie, há muitos, né? Milhares de anos atrás, quando não falávamos, quando não tínhamos essa comunicação verbal, ela aprendia tudo praticamente observando. Então se os adultos estavam lá caçando, né? Tratando um animal, coletando frutas, a criança, ela ia observando e ela ia aprendendo com isso. Não existiam ainda as instruções verbais. Então o adulto não podia dizer, olha filho, essa fruta aqui é venenosa. Aquela fruta ali é comestível. Não, a criança tinha que ir observando, certo? E algum tempo depois, talvez, enquanto começava a se formar essa comunicação verbal, essas palavras, o ser humano começou a expressar o que ele via no ambiente, o que ele entendia do ambiente, nas paredes das rochas, né? Começaram as pinturas rupestres, uma das primeiras formas de comunicação para quem vem depois. Porque imagina o seguinte, a criança que está ali observando, ela precisa estar no momento para observar aquela cena, para ver os adultos caçando um animal. E ela vai observando e ela vai aprendendo. Mas, se os adultos caçaram longe dos olhos dessa criança, ou então se essa caçada aconteceu há um ano atrás, como é que a criança vai saber as informações, os aprendizados que aqueles adultos tiraram daquela caçada. Então, aí, quando eles imprimiam, né, digamos assim, esse conteúdo, essas informações nas paredes, essa informação ficava disponível para as outras gerações, para daqui a 10 anos, 100 anos, se uma outra tribo chega naquela região, ela sabe, ó, nessa região tem esse bicho aqui, dá para a gente caçar esse bicho e comer, né? Então, a pintura rupestre, os desenhos rupestres, que são nas cavernas, né, nas paredes rochosas, eles são a informação que fica para depois, para as próximas gerações, tá? E elas indicam, como eu disse, características do que tem aqui naquela região, o que tem ali. Então, tem um tipo de animal que é perigoso, aí eles vão lá e desenham um ser humano sendo morto por esse animal, por um urso, de repente. Tem algum animal que serve de comida, então eles vão botar lá um ser humano caçando esse animal, 10, 20 indivíduos para caçar um animal. Então, quem chega lá depois vai pensar, ó, eu não posso caçar esse animal sozinho, tem que ter um grupo ali para caçar junto comigo, como a gente está vendo nessas imagens aqui, né, do lado esquerdo. Tanto essa, como essa, animais sendo criados, né? Essa pintura, talvez, a gente esteja representando aí três caçadores juntos, ou de repente uma batalha. Quem sabe, você tem aqui dois indivíduos e outro indivíduo correndo. Será que eles estão brigando entre si ou eles estão indo caçar alguém? Fica aí para a nossa criatividade também interpretar esses desenhos, né? Então, a gente vai assistir um videozinho agora, muito interessante, que fala sobre a história da humanidade. E no final do vídeo, vocês vão entender por que eu estou relacionando essa história da humanidade com a nossa capacidade de comunicação, com as formas com que a gente se comunica. Certo? Bora assistir esse vídeo rapidinho. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos seis espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, e todas elas descendentes dos australopitecos, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, dois milhões de anos atrás, os australopitecos adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de dois milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloensis, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresiensis, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que um metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neandertalensis, mais conhecido como neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás, e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje, só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há duas hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de Neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de Neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem valida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Então, pessoal, esse vídeo mostra um pouquinho da nossa história quanto espécie. O ser humano não foi só a espécie homo sapiens. Tínhamos alguns primos, o homo floresiensis, o homem de Neandertal e outras espécies de ser humano que já passaram pela Terra, mas que foram sumindo aos poucos. Eu vou voltar aqui o vídeo rapidinho, pausado, só para vocês verem uma imagem, que é o que eu quero falar com vocês. Vou procurar aqui essa imagem. Aqui. Nessa imagem aqui, a gente tem uma visão bem por cima, bem geral, de como foi a expansão do ser humano pelo planeta. Agora, imagina que você é um desses seres humanos que estava lá no continente africano, conhecia aquelas espécies de plantas e animais dali, conhecia aquele clima daquela região. E aí, de repente, o pessoal começou a migrar, e aí foram chegando aqui na Ásia, na Europa, ambientes frios, outras espécies de plantas, outras espécies de animais. Isso provavelmente estimulou o cérebro dos nossos ancestrais a ir dando nomes àquelas novas coisas que eles foram vendo, que eles foram conhecendo. Isso, a migração do ser humano, sair de um lugar para o outro, provavelmente influenciou na nossa capacidade de fala. A gente já tinha, provavelmente, algum vocabulário, algumas palavras que a gente usava para se comunicar lá no continente africano. Só que quanto mais diferentes eram os lugares onde o ser humano ia chegando, ele ia aprendendo novas palavras. Por exemplo, chegou um momento que, quando eles chegaram aqui na América do Sul, na América Central, eles viram essa frutinha aqui, por alguma razão, chamaram de banana. Então, assim, cada novo lugar que o ser humano foi chegando, ele foi adquirindo novas palavras, um novo vocabulário, um vocabulário que foi se expandindo. E essa, possivelmente, é uma das explicações para a gente ter vocabulários tão extensos e tantas línguas diferentes. Porque cada vez que o ser humano foi mudando de lugar, mudando de ambiente, conhecendo novos animais, conhecendo novas plantas, foi adquirindo novas palavras para o seu vocabulário. Isso influenciou na nossa comunicação. A forma como a gente se comunica hoje, com tantas palavras, tem tudo a ver com a nossa migração lá no início, quando a nossa espécie começou a se espalhar pelo planeta. Certo? Então, a gente está falando até agora da fala. Então, o ser humano, antigamente, não falava. Aí, depois, começou a se expressar ali nas cavernas. E a escrita, ela chegou para mudar ainda mais essa forma de comunicação. Então, a gente já fazia alguns desenhos. Só que o desenho, ele cabia em interpretações diversas. Como eu falei naquele desenho de três guerreiros, três caçadores. Lembra? Os três estavam ali naquela imagem. Você não tem como dizer se eles estavam indo caçar juntos algum animal, ou se, de repente, eles estavam brigando entre si. A escrita, ela já traz uma informação mais precisa. A escrita surgiu lá na Mesopotâmia, onde hoje é aquela região da Síria, do Oriente Médio. E ela surgiu como uma escrita na pedra. Os mesopotâmicos, os povos mesopotâmicos, eles usavam, faziam talhos na pedra. E esses riscos que a gente não consegue identificar, a gente não consegue ler, eles liam. Eles usavam isso aqui para demonstrar palavras, sentimentos, regras, enfim. Foram os primeiros escritos do ser humano lá na Mesopotâmia. Depois, teve um outro povo também com uma escrita muito rica, uma escrita bem diferente do que a gente usou a maior parte do tempo na humanidade. Mas que hoje, se eu falar para vocês que a gente está se comunicando de certa forma, parecido com o que os egípcios se comunicavam. Vocês acreditam em mim? Pois é. Lá no Egito, eles tinham os hieróglifos. Então, esses eram símbolos, desenhos, eles eram também pintados, desenhados nas paredes. Umas obras de arte muito bonitas e que tinham regras, histórias, informações técnicas, informações sobre os faraós, informações sobre as divindades. Então, os hieróglifos eram mais desenhinhos e cada desenho tinha um significado. Só que, se a gente parar para observar, hoje em dia, a gente se comunica usando certos desenhinhos. Então, se de repente... Vou chutar uma informação aqui, tá, gente? Não tem nada a ver, não reflete a realidade. Mas vamos dizer que esse falcão aqui, essa ave, é uma palavra que significa caça. Beleza. Então, você tinha ali naquelas palavras, naqueles símbolos, alguma informação relacionada à caça. Mas a gente usa isso hoje em dia. Quando a gente quer dizer para uma pessoa que a gente gostou muito de um presente que a gente ganhou. A gente manda esse emoji aqui, né? Cheio de coraçõezinhos. Enfim, e tantos outros exemplos. Então, a comunicação por hieróglifos foi muito importante lá no Egito. E aí, falando mais na parte escrita, eu trouxe aqui dois exemplos de dois livros muito importantes para a história da humanidade. Um dos que é considerado o primeiro livro, um dos primeiros livros da história da humanidade, é uma história chamada Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh foi escrita lá na Mesopotâmia em tábuas de cerâmica. Imagina aí. Devia dar um trabalho escrever uma redação, né, gente? Você pegar um bloco de cerâmica e sair raspando ali para escrever aquelas palavras. Pois é. É considerado um dos primeiros livros, uma das primeiras histórias da humanidade. E o livro que foi o primeiro a ser impresso, o primeiro a ser usado em imprensas de larga escala, e atualmente um dos livros mais traduzidos e mais espalhados, disseminados pelo mundo, é a Bíblia cristã, judaico-cristã. Depois veio a comunicação por cartas, né? O ser humano já escrevia, aí ele mandava aquelas mensagens, aquelas ordens, as informações técnicas, descrição das nações que iam sendo conhecidas, né, durante o período das navegações. A gente tem, inclusive, uma carta muito famosa de um português, Pedro Vaz de Caminha, quando eles chegaram aqui no Brasil. Ele fez uma carta descrevendo o Brasil, né? Alguns autores até chamam de certidão de nascimento do Brasil, porque Pedro Vaz de Caminha, ele chegou aqui e descreveu, escreveu sobre a mata, escreveu sobre os índios, escreveu sobre como foi a viagem até aqui, né? Então as cartas, elas têm uma importância muito grande na história da humanidade, com um porém. A carta, ela era escrita aqui hoje, e ela tinha que passar por toda uma viagem, um processo de transporte, de distribuição, até chegar no destinatário. Então esse processo poderia levar semanas, meses, anos, de repente, né? E a gente vive isso até hoje. Quando você escreve uma carta, essa carta, ela vai passar pelo sistema de distribuição, né? Seja uma empresa privada ou seja o correio, essa carta vai passar pelo sistema de distribuição até chegar no destinatário. Então ainda não é um processo imediato, né? Lá no século XIV, foi inventado um negócio chamado imprensa. Então as letras, elas eram organizadas, a palavra, por exemplo, casa, ela era organizada assim, uma pecinha com a letra C, era colocada do lado de uma pecinha com a letra A, que era colocada do lado de uma pecinha com a letra S, e ao lado do S, uma pecinha com a letra A novamente. Isso era impresso, como se fosse um carimbo, né? Para poder formar a palavra casa. Então a imprensa, ela foi uma invenção lá do século XIV, que, claro, já avançou muito em tecnologia, não precisa ser colocada pecinha por pecinha, mas ela começou a ter essa importância de produzir material escrito em grande quantidade. Então se você escrevia uma carta ali, para essa carta chegar daqui a um ano no seu destinatário, agora a imprensa, ela podia pegar uma informação, imprimir mil páginas num dia, né? E mandar essas mil páginas para mil pessoas. A informação, ela está se disseminando agora muito mais rápido, né? Aí vieram os livros, os jornais, tudo isso por causa da imprensa. Lá no meados do século XX, começou, que é o século passado, né? Nós atualmente estamos no século XXI. Meados do século XX, começou um fenômeno que esse sim mudou radicalmente a história da humanidade. Esse fenômeno foi a comunicação em massa. A gente descobriu que uma onda eletromagnética chamada onda de rádio, ela carrega informação. Então o ser humano começou a mandar essa informação através de antenas, né? Essa radiação que carrega a informação, que é o rádio. E aí você podia se comunicar à distância, você podia tocar uma música, né? Você não precisava mais estar ao vivo para ver uma música sendo tocada. Depois de algum tempo veio a TV, o sinal de TV manda não só sons, mas também imagens. E isso chega a muito mais gente do que uma carta, do que um livro. O livro precisava que você tivesse habilidade de leitura, que antigamente não era todo mundo que lia, né? A carta, ela chegava para uma pessoa só. Então com a comunicação em massa, usando sinais de rádio, sinais de TV, o ser humano começou a saber de tudo o que acontecia no mundo todo. Então você não precisava mais, não dependia mais de um recurso limitado, que é uma carta, por exemplo. Um recurso pessoal, né? A carta é uma comunicação de uma pessoa para uma pessoa. A TV e o rádio não. Elas comunicam informações para muita gente ao mesmo tempo. Essa comunicação também passou pelos telefones, né? Os telefones, eles a princípio, eles tinham fio. Algumas dessas imagens aqui, para vocês jovenzinhos, talvez sejam até esquisitas, né? Talvez vocês nunca nem tenham visto esse aparelho que está aqui na mão dessa pessoa. Isso aqui era um telefone, né? O telefone, ele precisava estar conectado a um fio, tinha uma central de comunicação que fazia a ligação entre esses telefones especificamente. Então alguém tinha que ir lá, desplugar um fio e plugar outro fio para uma pessoa de Feira de Santana conversar com uma de Salvador, por exemplo. Então isso era feito manualmente. Depois os processos foram ficando mais automáticos. Mas ainda assim o aparelho, ele tinha esses números aqui que tinham que ser discados um por um, né? E aí você pegava aquele, esse fone e colocava aqui para ouvir, para falar. Esse fone estava ligado a um fio. Então assim, para vocês jovenzinhos, isso aqui deve ser uma máquina alienígena, né? Mas até pouco tempo atrás, a gente usava esse aparelho para se comunicar. Uma coisa que está cada vez menos comum também são os aparelhos de telefone público. Tinha muitos orelhões pela cidade. E as pessoas compravam uma ficha que tinha um tempo para falar nesse orelhão. Olha que legal. Já ouviram falar disso? Depois os telefones domésticos se modernizaram e tudo mais. Mas tudo isso está praticamente no passado, porque hoje em dia a comunicação ela é muito mais sem fio do que com fio, né? Os aparelhos celulares, a internet, elas facilitaram muito a comunicação. Olha esse celular, minha gente. Isso aqui que esse senhorzinho está segurando é um dos primeiros aparelhos telefônicos celulares. Então eles eram bem grandes, tinham teclado, pesados para caramba, mas tudo isso para poder ter a comunicação sem fio. Depois os celulares foram avançando, avançando, ficaram menores, com teclado ainda. Depois surgiram os smartphones, que aí foi sucesso da Bahia, né, gente? Todo mundo usa aí seu smartphone, onde você pode tirar foto, acessar a internet, conversar, ligar, pagar contas. Então, assim, o smartphone é ótimo. Ele tem o mundo todo na palma da sua mão. Mas veja como que a comunicação foi avançando, né? Durante a história da humanidade, até a gente chegar no smartphone. E no século XXI, eu coloquei aqui duas informações. Século XXI é o boom, é a explosão da internet. A internet ficou totalmente, né? Ela se espalhou pelo mundo todo. Ela está mais acessível do que nunca. Praticamente todo mundo tem acesso à internet. Então a gente coloca esse momento de surgimento da internet quase como um fenômeno no século XXI. Só que, na verdade, a internet já existia desde os anos 60, certo? Naquela época, ela era utilizada como experimentos. Experimentos científicos, comunicação interna do exército, principalmente dos Estados Unidos. Então a internet, se você olhar a palavra, ela significa rede interna. NET é rede e inter de interna. Então a rede interna, de internet, ela começou ali no exército, como uma forma de comunicação entre os militares. Depois que o pessoal foi vendo o potencial da internet para a sociedade comum, e aí sim a internet foi se espalhando, 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 até que hoje a gente não faz quase nada sem a internet. Né, gente? E hoje, o mundo todo se comunica muito rapidamente. Você consegue saber imediatamente o que está acontecendo no outro lado do mundo. Eu lembro de, recentemente, alguns meses atrás, teve uma explosão muito grande lá no Oriente Médio, e eu estava, assim, em casa, mexendo no celular, e vi, acabou de acontecer uma explosão, não lembro qual foi o país, acho que, se eu não me engano, foi Síria. Acabou de acontecer uma explosão no Oriente Médio. Aí eu vi isso primeiro na internet, aí eu falei, poxa, que pena, deixa eu ver, o que será que aconteceu, né? Fui ligar a TV. Nem tinha começado a passar no noticiário ainda. Então a internet, ela acaba sendo mais rápida, até que a própria TV aberta. Então depois, uma hora depois, foi que eu vi a primeira manchete na TV. Então, assim, a internet, ela dá uma comunicação extremamente rápida. Se você fizer uma viagem, hoje, você não perde a comunicação com a sua família. Antigamente, a família ficava super preocupada se um filho, um sobrinho, um neto, fizesse uma viagem, fosse estudar em outro país, em outro estado, a pessoa não tinha notícia, né? Hoje em dia, toda hora, você tem ali um aplicativo de mensagem instantâneas, onde você pode saber tudo que o seu filho está fazendo, né? Então, assim, a comunicação está muito mais fácil hoje em dia, beleza? Gente, aqui tem algumas referências que eu usei para fazer essa aula de hoje. Lembrando que o Momento Saberes e Viveres, ele traz temas que você pode levar, pode e deve levar para a sua escola, levar para a sua família. Pode chegar naquele seu primo e dizer, ó, soube de uma informação curiosa ali na TV, rapaz, a gente se comunica de várias formas, há muito tempo, enfim. Você pode levar essa informação para diversos espaços da sua vida, certo? A gente se vê na próxima semana, fiquem com Deus, tchau, tchau!